Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar o voto contrário da bancada do PSOL e lembrar que a gente faz isso justamente por respeito e amor por todos aqueles que creem. A gente está diante de uma pandemia que já matou centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, dezenas de milhares aqui no Brasil. Nós mesmos perdemos um companheiro aqui de parlamento que aparentemente era saudável, que praticava esportes e que foi acometido por essa doença e acabou tendo um desfecho fatal. É por isso que o isolamento social continua sendo importante, porque ele continua sendo a principal forma de se evitar a proliferação do contágio. E os templos religiosos não têm que estar fechados, eles podem estar abertos, podem acolher, podem receber, podem ter ações de solidariedade social, mas não podem juntar um monte de gente e fazer aglomeração, não podem ter culto. Porque se se estabelece o distanciamento de um metro e meio nesse momento, vão ser cultos muito vazios, mesmo assim com o risco das pessoas estarem aglomeradas num local fechado. Se não se faz o distanciamento, o que a gente vai ter é a possibilidade de focos de proliferação das pessoas de fé. Essas pessoas vão ser as mais expostas. Justamente é porque queremos preservar a vida dessas pessoas, é que entendemos que não podemos, por lei, sem nenhuma sustentação científica, aprovar uma lei para que as pessoas diferem. Sem som. E a gente, quando pensa uma lei, a gente não pode pensar com base na boa vontade ou na má vontade das pessoas. A gente tem que pensar a lei com base a uma diretriz para a sociedade de como as coisas devem funcionar, principalmente num momento onde a falta de coordenação para o enfrentamento à crise é tremenda. O governo Bolsonaro só atrapalha, não ajuda. Fica buscando desculpas para boicotar o atendimento. A gente está aí um mês praticamente com o ministro interino na saúde, sem ter mais entrevistas, sem ter mais orientações do órgão máximo de saúde pública no Brasil. O governo do estado do Rio de Janeiro está se dissolvendo. O Wilson Witzel fez uma reforma, trocou todo o secretariado, o governo está se dissolvendo no meio dessa crise. Também trocou o ministro da saúde. O comitê científico do estado foi dissolvido. E a Lerge vai e faz o quê? Expõe as pessoas de fé, cristãos, católicos, espíritas, umbandistas, cadomblencistas, com uma lei dizendo, olha, vocês podem voltar a se reunir, porque a Lerge está aprovando uma lei para fazer isso. Isso é absolutamente irresponsável. Não só porque não é competência nossa, não só porque tem, inclusive, decisão judicial que vai em sentido contrário, mas porque isso atenta contra a vida das pessoas de fé. Todos aqui sabemos, por exemplo, que na Coreia do Sul, país que conseguiu ter um dos maiores controles sobre a epidemia no mundo, o principal foco de disseminação da doença se deu numa igreja que se reuniu e que uma pessoa estava infectada. Isso levou a infecção de dezenas de pessoas. Foi o principal foco no país que mais controle teve sobre a doença no mundo. não há de ser com o nosso voto que vai se promover um atentado contra as pessoas das diferentes crenças aqui no Estado do Rio de Janeiro. Por isso, o nosso voto é contrário, pela defesa da vida de cristãos, de espíritas, de candomblencistas, de umbandistas e de todas e todos. Não dá para ter uma irresponsabilidade como essa e colocar a nossa assinatura num ato que pode atentar contra...